Fala pessoal, começando mais um episódio aqui de Santa Tô e hoje vamos fazer alguns reacts de uns shorts aqui no YouTube. No penúltimo vídeo eu fiz um react do TikTok e no último vídeo eu fiz uns reacts, alguns viewers do Instagram e hoje vamos analisar alguns shorts aqui no YouTube. Espero que vocês curtam, é claro, né? Para começar a puxar de ouro esse vídeo aqui, deixa aquele like para ajudar muito a firma, sem enrolação, sem lero lero, bora para o vídeo. E aí já tem umas tatuagens guardadas, acho que eu vi uns desenhos mais ali, ó. Eu tenho uma mini, eu tenho um peso de academia. É, ficou bastante simples. Eu terei, na minha opinião, terei deixando alguns detalhes mais escurinho na lâmpada, pra deixar um pouquinho mais realista, com sombreagem, sabe? Mas, ficou legal, ó. Talvez venha o estilo dela, que é uma tatuagem mais simples, né? Olha, tem bastante tatuagem ali, outro menino da lua, um peso de academia, nas prazo. Até dormiu na maca, velho. Olha lá. Ah, velho, isso é tudo isso aí, né? Eu fui fazer minhas tatuagens e levei vocês comigo, meus amores. Gente, falaram pra mim que essa região não... Estou desdentei me achar de medo de fazer. É a parte que mais dói, tá? É, estou desdentei, tá rindo, velho. Tá feio com o caso. Enfim, a gente terminou. Não, mas ficou legal, hein? Ficou bem feitinho. Nossa, velho. O tovelho é um inferno. O tovelho é foda. Vamos pra terceira tatuagem, pra completar ali um pacientinha no meio, que também dói, viu? Perto do cotovelo. É. A primeira tatuagem, Léo. Quem diria, né, mãe e senhora? Essas foram as minhas tatuagens... Ficou legal. Posso coxar no braço. Ficou legal. Ficou legal. Tem um ornambetone lá embaixo. Pachorrinho. Coração agora. Os passarinhos. E é isso, meus amores. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Muito bom. Muito bom. Muito bom vídeo. Cobrinha. Ah, ali ó. Como vocês podem reparar ali, ó. Tem no meio, na curvinha do meio assim, tem uma antiga tatuagem. Então vai ser uma cobertura. É uma cobertura. Pode vir ter até um chifrinho ali, ó. Abaixo da barriguinha da cobra aqui. Esse é o chifrinho. Vamos ver como é que fica no final dessa sessão, né? Ixi. Não dou tudo isso aqui. Só por causa da tatuagem. Realiza o chifrinho ali, ó. Vá, Exactly. Ae a a a a a a a a céu direita do chifrinhoли蓮ou. Ah, estou ensinando. Não pode ver que todo mundo nem está fumando não. A mão do cara, a mão do cara. Nossa mano, a mão do cara. A mão do cara. Não tive esse vídeo não, hein? Vão com a gente? Não, obrigado. Ai, muito bom. Já tatuei alguém e agora é meu dia de ser cobaia. Acabei de ter a montagem da bancada. Tudo, tudo é pacificado até a luz. Isso é para a gente não ter contato com o sangue. Olha que bacana. É, tatuagem gasta bastante. Gasta muita coisa. Niga, acho que é só chegar e tatuar. Tem demais. Eu nem sabia que tinha tanto pelo assim. Colando o decalque e... E saiu bonitinho. As pessoas me perguntam, né, se tatuagem dói. E, gente, claro que dói, né? São literalmente agulhas te furando, mas assim, faz parte, né? Lembrando que cremes anestésicos não são liberados pela Anvisa, né? Então... Ah, tradicional, né? E ficou assim o resultado que eu amei. Ela arrasou, foi a primeira tatu dela. E tem que cobrir com plástico. Olha que... Tem uma época que eu iria focar com essa tatuagem hoje, não? Indiano. É a primeira vez que eu venho ouvir de indiano, tatuagem. Sempre bem japonês, americano... Ou... Maquinha em penne é outra coisa, né? Se Deus quiser, eu vou sair das tracionais e passar por um pão. Não ficou muito legal, não. Ah, comecei pra tapar a cicatriz. Não sei se vocês repararam, tem uma cicatriz bem... Olha lá, a cicatriz. Ficou um pouquinho mais inchado essas pão. Ficou um pouquinho mais inchado essas pão. Vai ver, ó. É, eu to pássica 3 vezes. Vai de novo! Mano, de novo, indiano, velho. Chato, velho. Parece que os troços saem tremidos, viu? Parece que os troços saem tremidos. Nossa, tá muito tremido, velho. Chega. De novo, indiano, mano. O YouTube tem muito vídeo de tatuagem de indiano, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, mentira, véi. O cara tá todo mundo aí, véi. Ela escreveu o nome dele e ele fez o rosto dela. Ah, ela coloca a pierce? E a rosa. Amei. Não, mano, retratuagem. Isso é o dia antigo, a das máscaras. Ah, vai ficar muito mais bonito agora. Ainda bem que censurou. Ah, vou precisar censurar. Ó, like pro próximo vídeo, hein? Que eu vou mostrar a minha joia lá. Amei, não, 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 não. Japonês. Mano, o que que tá acontecendo com o YouTube, véi? Que decepção. Hoje eu resolvi fazer 222 tatuagens no meu corpo. Não, eu não tenho nenhuma tatuagem, mas hoje eu vou encher o meu corpo com elas. Ainda por cima, quem vai me tatuar vai ser um dos mais simpáticos seguidores aqui de Portugal. Então nós começamos os trabalhos. 222. 222. Algumas um pouco mais amostras e outras um pouco mais escondidas. Eu achei que ele ia fazer sua numeração, né? 222. Tatuagens. Só isso? Caraca, que bait. Olha lá. Um. Duas, que é a rosa, né? Três, que é a cena na deriva aí, ó. Que eu não sei o que ela fez. Peça no braço, quatro. Cinco. Seis, a pimentinha. Só seis tatuagens, ó. Nossa, que arma, velho. Costela, velho. Uma cobertura. Oxi. Oxi. Mano, que tá acontecendo no YouTube, velho. Eu achei que o cara estava usando a costela. Gente, vamos encerrando por aqui. Como vocês podem ver, esse aí é o mundo subrio do YouTube, né? Ai, velho. Preciso de um tempo pra poder digerir tudo que eu vi agora aqui no YouTube. Então, assim, gente. Se vocês gostou desse vídeo, deixa um like. Se você ainda é inscrito, se inscreva no canal. Lembrando, vamos lá. Se inscreva no canal lá. Santatu Shorts. É o meu segundo canal, tá? Lá eu posto shorts e outros vídeos que eu tô começando a passar lá também. Vou começar a passar o vlog lá também. Então, vou ter esse canal e o canal de lá, tá bom? Acho que aqui. Aqui, ó. Vou deixar o card. Vou deixar o card aqui pra vocês irem diante do canal. Ou vocês podem ir aqui na descrição também. Na descrição aqui vou deixar o link pra vocês do canal lá. E vamos lá, gente. Muito obrigado. Fui.